A Palavra Perdida 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 Pato é você, pelo que cativo Cativo Um certo dia alguém chegou E ao mestre perguntou O que será, ó Deus, de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo o que tem Se dá a quem não tem amor Dá de ti mesmo, sem Nada esperar de volta Pega a tua cruz e vem Segue comigo assim Sem nada pedir Terá tudo em fim Aquele jovem foi-se embora Deixou tudo pra outra hora Mas Jesus ainda nos diz É tempo de ser feliz Vai e vende tudo o que tem Sem vida Só quem não tem amor Dá de ti mesmo Sem nada esperar de volta Pega a tua cruz e vem Segue comigo assim Sem nada perder E verás tudo em fim Agora mais um alegre ambiente Se tem uma tristeza Se tem uma tristeza contra o seu coração Não fique triste Se tem uma tristeza contra o seu coração E lembre-se Que lá em cima Você tem alguém Que lhe quer muito bem Muito bem Que lhe quer muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Alguém que me quer com os negros de bem Você tem tudo para nós que mais Tu vai Guiari, guiari, guiari Guiari, bom, bom, bom Bora, bom Pois é Mãe, vamos ficar desmandado agora para a gente fazer a peça